Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blox Games e hoje a gente tá aqui, gente, a gente foi cobrar de uma experiência secreta! Sim! Olha o que fizeram com a gente! Meu Deus! Mas a gente vai se vingar! A gente vai atrás deles, né, Sarinha? Sim! Olha como nós estamos fortes! Olha a nossa perna, meu Deus! Mas o que a galerinha tem que fazer pra ajudar a gente? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, dar as notificações pra não perder o vídeo e... Deixar o like logo! Fiquei parado! Fiquei... Ai! Vocês mexeram com... A pessoa errada! A pessoa errada! Toma! Toma! Volta aqui, mamãe! Abaixo do Papai! Ai! Homem fraco tem que ser homem macho! Isso daí não é homem macho não, papai, né, mamãe? Ai! Para! Gente, nós estamos deformados! Eu tô com uma corcunda! Olha só! Eu também! Eu também tô com curda! Com curda! Meu Deus! Com curda! A mochilinha de Sara é pequenininha! A mochila ficou pequenininha! Vem aqui, gente! Olha só! Eu tô com muita fome e quero comer pessoas! Comer pessoas? Não, Sarinha! Isso a gente não faz não, Sarinha! A gente não come pessoas não! Olha, gente! Ou será que não? Aqui, Sarinha! Pega isso! Olha! Tem que pegar esse troféu aqui! Cuidado com esse cara! Ai! Então tem que pegar esse troféu? É? É! Eu acho que tem que pegar os troféus, Sarinha! Tá bom! Olha! Eu pego, mamãe! Esse cara quer me matar! Olha, mamãe! Esse cara! Então pega ele, Sarinha! Pega ele! Olha! Uh! Olha! Ele é inscrito! Deixa eu ver quem é ele! Um beijo pra você! Júnior! Um beijo pra você, Júnior! Um beijo! Legal! Agora vamos devorar ele! Sabe como? Jogando ele! Ah! Não vai devorar! Ah! E você aí, meu filho? Você tá olhando o quê? Esse pessoal aqui, ó! Tão aprontando essa cidade! Ó! Aperta ali, papai, pra jogar! Toma! Tia! Derrubaram o prédio inteiro aqui! Vocês acreditam? Vamos fazer! Vem, Sarinha! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Derrubaram o prédio inteiro! Peguei um troféu! Gente! Olha! O cientista! Vamos pegar o cientista que fez com a gente! O que é isso? Olha o que o papai tem! Eu tô armado! Eu vi armado dessa vez! Eu quero pegar eles! Meu Deus! Olha o que eu faço, Sarinha! Olha o que eu faço com minha arma! Vai lá, papai! Presta atenção! Vai mais frente, Sarinha! Ó! Meu Deus! Eita! Ai! Ai! Me socou! Ai! Ai! Uou! Mano! Oi! Júnior! Foi desse uou! É isso aí! Agora eu tenho o poder nas minhas mãos! Vamos lá pegar eles! Eu também quero ter, mas você conseguiu isso, papai Ah, consegui na feira É ali, é no carrinho Equipe É, eu acho que é Robux Vai ali, Robux Não, vai em Robux Aí é essa arma aí de 300 Vai comprar também? Seu é Ah, o papai tem, ela quer ter também Né, papai Pera, dá pra equipar outras coisas Ah, dá Agora olha só, sinta o poder, gente Ah Fui sugada também Pera, tive uma ideia, gente Vem pro início, dá reset Só dá, dá reset Eu vou Eu ouvi uma coisa que tem no início Que eu acho que eu quero destruir Cadê? Sumiu Tá, então não dá Vem, Sarin, vem aqui, vamos lá pro negócio Pera, será que eu consigo matar os humanos? Ai Ai Ai, meu Deus O que é isso? O humano se sugou dentro de mim Olha o meu pé, gente Nossa Nossa Meu pé Olha, Sarin, você não sabe usar essa arma não Até você Olha lá a máquina Vamos, gente Vamos, gente, a gente tem que invadir a base A base do cientista maluco que fez isso com a gente Meu Deus, essa base aqui, Sarin Cadê a Sarin Tô indo aí Gente, vamos acabar com a raça desse cientista maluco que fez isso com a gente Tô indo aí Pera, eu vou destruir isso daqui Calma aí, gente, eu vou pular, eu vou dar um soco neles Calma aí, gente, eu vou pular, eu vou dar um soco neles Calma aí, gente, eu vou pular, eu vou dar um soco neles Vai lá, vai lá, papai, vai lá, chuva Não tem como entrar, me sigam Vamos 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 seguir ele, ele falou que sabe Vamos Ele sabe como entrar, ele falou, me sigam Vamos, vamos 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 seguir o garoto pra ver se a gente vai conseguir Vamos ver se ele sabe mesmo como faz pra gente entrar ali Vamos lá, vamos lá E agora, garoto? E ali, é como, menino? Fala Vamos esperar o garoto, às vezes ele tá digitando Cadê, papai, cadê você? Ah, você tá ouvindo, porque você tinha morrido Ah, tá, papai, mas tá tudo tranquilo por enquanto A gente ainda não saiu do lugar É só botar uma árvore aqui e pular na árvore Então tá, então vamos tentar, gente, colocar uma árvore ali Como que faz? Bate, 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 bate Tem como comprar super força? Tô chegando, tô chegando Papai que tá chegando Eu posso comprar, mamãe, Robux? Pra eu poder chutar Ou ter um super pulo? Ou ter... Tá, eu fiquei doida Olha lá, hein, cuidado Não vai gastar o Robux todo, hein? Olha lá, o menino tá tentando tirar Acho que essa não dá Ele falou Será? Vem cá Ah, não, tá indo, tá indo Tá indo Tá indo É Agora vamos Agora olha só, gente Sente o poder Olha Ih, papai Vem, papai Tô te esperando Viu? Sério Gente, olha só o que eu vou fazer Só olha Tá vendo esses cientistas? Uhum Sabe o que eu vou fazer com eles? Eu vou pegar eles Por terem feito isso Depois eu vou lá aqui Vou crescer E ele vai crescer junto Ah, e esse é o cientista que fez isso com a gente, Sarinha? Cadê? Ele sumiu Sarinha, vamos esperar o papai Papai tá vindo Tá bom Vai subir aqui pela árvore Vem, papai Sarinha Cadê? Cadê? Pera Nossa Mãe Eles estão muito grandes Ei, na máquina Tem uma máquina aqui, olha Ah, deixa eu Como que eu uso? É só você apertar o E Nossa Mamãe, olha só Por tudo que ele fez com a gente Cadê? Morreu? Cadê ele? Sumiu Sumiu Ai, meu Deus Ah, papai tá chegando Tô chegando Ó, pula aqui pela parte preta Gente, vocês estão enormes Direção preta Em direção ao preto Ó, preto, vai Isso Olha só o que eu vou fazer Agora vamos destruir isso daqui Meu Deus Não sei como eu não morri Vamos destruir Vamos destruir isso aqui tudo, gente Vamos destruir tudo Meu Deus Meu Deus, astronauta Astronauta Gente, toda hora vocês ficam jogando essa arma Eu sou pega pela arma Cadê você? Você matou todos os cientistas, Sarinha Não, não, tem um aqui, olha Não usei mais a arma Não usei mais a arma Ah, aqui Tem um aqui, ó Tem um cientista aqui Ah, não Quase que eu mato ele Eu fiquei pequenininha de novo Pronto, peguei Ah, eu peguei e joguei ele Ai, fiquei pequenininha Mas olha só o que eu vou fazer Ué, ele não cresceu junto Sarinha, olha Eu tô segurando Crescei Papai Deixa eu ficar grande, gente Ai Nossa Tô muito grande Que isso, cientista Que tava na sua Solta esse cientista Joga ele Vou jogar Joga ele Joguei Ih, sumiu Evaporou Evaporou Gente, vamos destruir isso tudo Vamos Vamos destruir no soco mesmo Toma Sarinha, o que é isso que você comprou aí? Esse número 3 Número 3? Nunca mais vão fazer experiências É o meu troço Ah, tá Eles nunca mais vão fazer experiências aqui com a gente Com mais ninguém, gente Vamos destruir tudo Espera aí Nunca mais Toma Nunca mais Vai ter experiência Onde será? Eu posso comprar Robux A gente nunca mais voltou a ser como era antes Pra eu comprar Robux 80 Robux é 450 Eu vou comprar 80 mil 80 mil gemas 80 mil Mas o que é que você vai fazer com 80 mil gemas? Olha só Vamos ver Aí depois que a gente comprar A gente sabe o que a gente vai fazer A gente vai em equipe A gente vai comprar um montão de coisa Tipo o que? Kiki O chute Olha só o que eu vou fazer com esse cara aí, ó Porra, me matar! Agora eu vou ficar grandona de novo Papai O que é, filha? Olha só Toma Ai, papai Toma você Ai, eu fui no garoto Toma! Ai! Vou te chutar, tá, mamãe? O que é isso? O que é isso? Eu fiquei grande e eu nem queria Espera, espera Espera, tem um sinal aqui Eu consegui completar um troço Ah, você completou o desafio Porque esses aqui são vários desafios Que a gente tem que completar O que é isso? Fala um presentinho pra vocês aí Ai, pera, eu quero testar uma coisa, gente Tá bom, Sarinha Vai, testa Ai, papai De novo Não, a gente fica preso Gente, eu dei um pulão Nossa, um super pulo também O que é isso? Por que eles acham que isso? Será que é por causa de mim? Eu não entendi esse meu poder que eu comprei Qual? Esse daqui Ah, é pra empurrar Ó, papai Fica parado pra ver Deixa eu ver Não Espera Esse número 5? Sim, eu comprei ele Então toma, papai Toma! Toma! Deixa eu agora Eu vou destruir Ah, não Eu tô pequenininha de novo Eu gostei de ficar grande Ah, eu gastei à toa Poxa Não, eu gasto à toa não Porque você não conseguiu descobrir pra que que serve, né? É Mas serve pra alguma coisa serve Né? É, espera O que é isso? Isso daqui Balongo Sarinha tá gastando todos seus robux, Sarinha Ih, eu dei um pulão de novo Olha, tô aqui no alto, gente Olha só, gente O que eu tenho agora? O que? Toma, papai O que é isso? É um balongo Toma E aí faz até isso Faz balão Hum Eu gastei 200 robux nisso Não, não é possível Não 200 também não Não, deixa eu ver Tô com uns balões agarrados agora em mim Com a disso Ei, garoto Eu vou terminar de quebrar tudo, gente Acabar com isso aqui Nunca mais vão fazer experiência com ninguém Aê, também Você não pode ser assim Ai, fiquei pequena de novo Ei, cresci Vem cá, papai Ai Ai, ai Que isso? Vem, papai Toma Ai, que isso? Vou restar mesmo Eu sou só Cadê Sarinha? Ai, será que eu consigo pegar Sarinha? Já que ela tá pequenininha Deixa eu ver Para Sai 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 Toma Toma Eu gostei Pera A gente destruiu tudo Eu vou ficar aqui gigante Pra ficar aqui É, fica gigante Sarinha E olha só Meu poder balão Meu poder balão De novo Uh, só balão no mundo Ó, o menino fala alguma coisa Mas eu não consegui ler Sarinha De Sarinha Ah Pera Vou testar nesse sentista O balão Ai, colhi Não aconteceu nada Aê, aconteceu Olha Sarinha Ah, o balão leva ele embora Meu Deus E aí, galerinha Gostaram do vídeo? Eu gostei Mas então é isso pessoal E espero ter gostado do vídeo Jetsblocks E tchau Tchau pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Até a próxima Tchau Tchau Ah, eu sou mal Sabe, tchau Tchau Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blogs Games, canal da diversão Sarinha Blogs Games